Olha que chegou hipnotizando Faz o movimento e todo mundo vem bailando Bailando, arriba Bailando, abarrou Já viralizou, vai compartilhando Faz o movimento e todo mundo vem bailando Bailando, arriba Bailando, abarrou Nessa dança sensual, não faz mal Se envolver é de saber, então você pode dançar Se jogar, só não vale pedir pra parar Todos arriba, baile, baile Todos abarrou, baile, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Todos arriba, baile, baile Todos abarrou, baile, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Arriba, abarrou Sensualizou, 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 sensualizou A energia do sol tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A energia chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é amor Nessa dança sensual, não faz mal Se envolver é de saber, então você pode dançar Se jogar, só não vale pedir pra parar Todos arriba, todos abarrou, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Todos arriba, todos abarrou, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Peça é nossa, vem viver Vem que só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei Agora é bum, 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 bum Todos arriba, baile, baile Todos abarrou, baile, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Todos arriba, baile, baile Todos abarrou, baile, baile Então prepara, para mexer Bum, 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 bum Bum, bum, bum